Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora, eu sou a Silvia, eu moro aqui na Alemanha, e você está no canal Hastes e Flores. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar algumas plantinhas que eu comprei, que eu queria bastante, e gostaria de mostrar algumas que eu ganhei. Então, antes da gente começar mostrando uma por uma com o nome, deixa para mim aí o seu like, e se você ainda não é inscrito, vai se inscrever no canal e ativar o sininho, que é para você não perder nenhuma notificação, e vamos para o nosso vídeo. Esta é uma peperômia rubi, é uma peperômia muito linda, que eu queria, porque eu gosto muito dessas folhinhas miudinhas dela, eu já tenho outras, né? Então, eu queria muito encontrar essa, consegui encontrar, que é uma espécie de peperômia com as folhinhas bem pequenas, já está até com florzinhas, as anteninhas aqui, é uma espécie pendente, eu gosto demais das peperômias miúdas, né? Ela fica com os cabinhos aí, os galhinhos bem vermelhinhos, é uma plantinha de meia sombra, que também não é difícil cultivo, não tolera encharcamento, e o seu substrato precisa ser bem soltinho, para evitar o apodrecimento nas suas delicadas raízes. Então, esta é a peperômia rubi, e eu gosto muito dos cingônios, né? Eu já tenho o cingônio variegata, tenho o rosa, o verde, aquele comum, e agora mais esta espécie aqui, que tem aqui as nervurinhas rosa, que é muito delicadinho também, muito bonito. Os cingônios também, gente, são plantas de meia sombra, eles gostam muito de se entrelaçar entre as outras plantas, né? E desenvolvem muito bem dentro de casa. Uma planta também de meia sombra, que também gosta de um substrato com bastante matéria orgânica e também não tem necessidade de muitas regras. Duas vezes por semana no verão e durante o inverno, de acordo aí com o ambiente que ele está sendo cultivado. E aqui eu venho com esta calatéia, ou maranta, né? Que normalmente falo maranta, cascavel, não popular, por ela ter aqui esses desenhos como aquele esguizo da ponta da cascavel. É uma calatéia muito bonita. Tem essas pontinhas, parece uma espada, né? Bem pra cima, como todas as outras calatéias. É uma planta que gosta de bastante umidade. Ela é maranta pavão, o nome popular dela, maranta pavão, por ela ter esses desenhos nas pontas. Também era uma calatéia que, embora eu tenha muito problema com as calatéias, com as marantas, tem algumas que é de super fácil cultivo, que eu estou acertando no cultivo aí dentro de casa. Então, esta daqui eu tenho certeza que a gente vai se entender. Então, esta é uma calatéia cascavel, maranta cascavel, né? E aqui mais uma, mais uma maranta. Eu tinha comprado uma vermelha, igualzinho, né? Acho que esta é a mais resistente ainda ali, mas eu quase apodreci de tanta água. Aí acabei comprando esta também, que eu acho muito bonita. Mas estas daqui são muito difíceis para o meu cultivo, né? Elas são muito exigentes com umidade. São uma espécie de maranta mais apropriada para terrário, para estufa, né? Porque elas exigem um pouquinho mais de umidade. Mas é uma calatéia muito bonita, uma maranta muito bonita, que eu gosto também muito. E aqui, ó, é uma filodendron, né? Uma filodendron rubi, ou um branco. Muito bonita, é uma muda jovem também. Embora eu já tenha, mas acabei comprando mais uma. É muito bonita, eu gosto, eu sou fã. Todo mundo sabe aí das filodendron. O meu cultivo dentro de casa, elas são espetaculares. Então, aqui temos uma filodendron rubi. E agora, para a nossa última, eu comprei esta lindeza aqui. esta é uma pilé agralca, aquamarine, né? É muito delicadinha também, muito ornamental, é pendente, é uma graça. Eu queria também e aproveitar que a gente está aí no outono e inverno, não tem nada para fazer lá fora, então, já vamos colocar aqui dentro para a gente ter o que fazer, mais o que fazer. Mas é linda também, é uma aquamarine, é uma pendente, que gosta também de bastante umidade, um substrato sempre úmido, não encharcado, uma plantinha também de fácil cultivo, gosta de meia sombra, com a luz natural aí. Então, esta é a pilé, piléia grauca, muito bonitinha e muito delicadinha. E agora, gente, eu vou mostrar umas mudas que eu ganhei, já foi replantadas, né? Já estão alguns dias que eu fiz o replante, quero compartilhar aqui com vocês, ó. Eu ganhei esta espécie aqui de Iônio, bem pequenininha, está ficando na estufa, né? Porque a gente não tem mais sol lá fora, então, está ficando aqui dentro de casa. Aí, tenho, ganhei mais esta daqui também. Esta Iônio, muito bonita, são todas tipo arvoreta, que eu vou mostrar aqui, tá? Essas dão uma arvoreta muito bonita, esta eu ainda não tinha, eu tenho duas espécies, só de, três espécies de Iônio. Essa daqui, eu ganhei uma mudinha muito pequena, é uma paraguaense que eu queria demais, isso aqui foi um milagre que eu tenho encontrado, eu tenho encontrado esta paraguaense. Está aqui plantada também, está numa estufa. Tirei aqui só para vocês verem. Aqui tem mais uma espécie aqui, eu também não sei o nome, mas ela é também uma arvoreta, e a pessoa que me deu também não sabia. E aquela ali era uma folha de uma crássula muito parecida com a Jade, mas ela tem as folhas cinzentas, meia branca, né? Essa pequenininha ali, deixa eu ver se consigo focar mais de perto, está tão escuro. agora, aquela mudinha pequenininha ali, gente, bem miudinha ali, não essa rosetinha aqui não, que está mais na parte de cima, é uma tipo uma Jade, mas das folhas meia branca, cinzenta, muito bonita, eu peguei só uma folhinha e ela está ali, olha que gracinha. olha lá a folha, estão vendo? Então, vou esperar ela crescer, eu não sei a identidade também não, ok? Aí, agora, deixa eu mostrar aqui, esta é uma agave também, eu ganhei as mudas, olha, aquelas agaves gigantes, então, já replantei, já deixei ali na estufa, porque do lado de fora embora ela seja uma planta muito resistente, é frio, mas como são mudas, jovens, então, vão ficar aqui dentro esses seis meses e com certeza daqui na próxima primavera elas vão já lá para fora. e aqui, ó, é uma muda de, deixa eu ficar aqui que fica melhor, estas são os galhos de espirradeira, oleandro, oleandro, só que bem diferente, ela é uma, a flor é rosa dobrada, mas as folhas são variegata, gente, muito linda, e ela já, inclusive, já até brotou, tá aqui na minha estufa também, então, então, essa é uma espirradeira variegata maravilhosa que eu mal posso esperar para ver ela grande. Essa era uma muda que eu queria também mostrar, já foi replantada. Aqui, ó, os galinhos aqui, as folhinhas bem variegatas, ó, já brotaram, primeiro eu deixei na água, mas queria mostrar já já com as folhas. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nosso vídeo era mais para mostrar as minhas novas meninas aí, e para mostrar as mudinhas que eu havia ganhado, tá bom? Deixe para mim aí seu like. Grande abraço aí para todos, uma ótima semana e um ótimo mês de novembro aí também. Grande abraço. Tchau!